Gente, quem acha que a irmã da Adelane parece com a Xé, levanta a mão. Eu acho modéstia a parte e elas são muito parecidas. Reparem aí, pessoal. Bom, hoje o Rico vai contar pra Luciana Gimenez como que foi a briga. Eu assisti a briga, tá gente? Eles saíram na porrada, saíram rolando numa festa que teve no aniversário do Carlinhos Marques. Eu não lembro se foi aniversário, eu sei que foi uma festa que ele fez. Se eu não me engano, foi uma festa que ele faz, é uma quermesse na vila, que ele faz todos os anos. É uma festa toda nordestina, bem legal. E teve essa briga entre os dois, eles saíram na porrada, saíram rolando. Na verdade, foi assim, eu lembro, porque eu assisti. O Rico começou a discutir com a irmã da Adelane. Aí a irmã do Rico veio querer defendê-lo, comprar a briga. E aí eu acho que a irmã da Adelane jogou o copo na cara dela e elas começaram a brigar. E depois disso, até a Adelane acabou entrando no meio da briga. Ela não tava na festa, mas ela depois se pronunciou nas redes sociais. Ela ficou, inclusive, sem falar com a irmã dela por causa disso, porque ela achou errado o que a irmã dela fez. Depois, o próprio Carlinhos Maia repreendeu a atitude da irmã da Adelane, falando que era um absurdo, que ele tinha feito a festa, pra que eles não fizessem essa baixaria toda que eles fizeram. Que a irmã da Adelane tinha estragado a festa dele. E isso ele não podia concordar. Vamos ver, pessoal, desde o começo, então. Teve uma briga com a irmã da Adelane, que ganhou a Fazenda no ano seguinte. Não, a Adelane não ganhou, não. Ela saiu, ela desistiu, desculpa. Ela desistiu. Ela desistiu e você acabou brigando com a irmã dela? Com a Dayane, com a irmã dela. Por que que ia brigar com a irmã? Então, a gente tava no São João, lá do Carlinhos Maia. Tá. E a gente começou a discutir. Eu e a Dayane. Você e a irmã. E a Dayane, começou a discutir. A troca de que, gente? Ela me chamou de corno. De nada? Ela disse que tinha um print. É porque eu tô resumindo, né? Ela disse que tinha um print do meu namorado passando com outro homem. Aí ela me chamou de corno, eu comecei a bater boca com ela na internet. Aí eu mandei no direct dela, eu falei, a gente tá batendo boca na internet, a gente tá no mesmo ambiente, e vamos se encontrar e vamos resolver o problema, né? Mas na nossa, na minha cabeça e na dela, a gente ia só bater boca. Peraí, coloca aí que eu quero ver se é isso aqui. Gente, é isso. É. Gente. Essa do meio é a minha irmã, a de verde. É a minha irmã. Calma, calma. Essa é a minha irmã, a de verde. Que isso? Mas foi uma briga, gente. Você me deixa tensa. Amiga, foi isso. Você me deixou muito tensa. É, o cara deu humor em mim. É, o segurança... Mas quem que bateu primeiro que eu não vi nada? Isso foi eu resolvendo a justiça agora, mês passado. Tem um ano. Gente, mas é uma briga, tipo... Tava na justiça isso, amiga. Mas o que que é isso? Mas quem que... Como é que foi isso, gente? Tamo ali, tamo ali. Eu ia estar discutindo, aí a minha irmã foi e jogou a bebida no rosto dela. A sua irmã jogou a bebida? A minha irmã jogou a bebida. Por que que a sua irmã jogou a bebida? Porque a minha irmã achava que ela ia jogar na minha cara. A minha irmã foi, se adiantou e fez isso. Se não tivesse acontecido isso, não ia ter essa briga. Tinha só aquela discussão que a gente ia discutir, lógico. Não, e ela foi deu... Nossa, o povo ali mete um tapa mesmo. Todo mundo apanhou, gente? Não, quem apanhou fui eu. Eu apanhei feito louco. Gente, mas que história. Bom, então, resumindo... Deixa eu explicar. Aí ela falou que eu era corno. Eu falei, vamos... A gente tá no mesmo ambiente, então vamos conversar. Vamos falar, vamos tentar resolver. Pra sair da internet esse negócio. Vamos conversar pessoalmente. Tá. Cheguei lá, aí a gente começou a discutir. Discutir, discutir. A minha irmã, ela ia fazer foto com uma cantora. Aí ela viu eu discutindo, ela correu. E ficou no meio, né? Ela tava no meio de mim e da Daiane. E a gente discutindo. Aí a minha irmã viu o copo de bebida dela e fez isso assim na mão dela. Aí a bebida... Foi na cara da Daiane. Aí a Daiane foi e foi pra cima, né? Cada ação tem sua reação. Aí a Daiane foi pra cima. Aí todo o tempo, se você olhar, eu tô tentando entrar no meio e separar. Aí a Daiane me processou como eu tinha agredido ela. Ela, no calor do momento, ela pensou que eu tinha agredido ela, entendeu? Aí ela me processou. Eu também processei ela. Meu Deus. A gente ficou sem se falar. Quando foi mês passado teve uma audiência. Porém, três meses atrás, eu e ela se encontrou no evento. Ai, que bom. A gente conversou. A gente se abraçou. A gente se entendeu. Voltou o amor. Aí quando a gente foi pra justiça, a gente falou. Olha, tá tudo bem. A gente só vai... Aí eu falei, eu só quero que você se retrata, amiga. Falando que eu não bati em você porque eu fiquei afachada da Record durante o tempo. Depois dessa briga. Eu perdi muito, muito trabalho. Porque muita gente... Besteira, né? Muita gente tá dizendo que eu agredi mulher e o público, a mulher, ela é muito forte hoje em dia, entendeu? Então eu perdi trabalho, eu perdi grana, eu fiquei afachada da Record por um tempo. Eu falei, amiga, eu quero que você vá na internet e fale que... Ela falou? Que falou que eu não bati em você. Aí ela falou, porque realmente eu não bati, eu tava tentando separar. E ela pediu também pra eu falar que ela não começou sozinha a briga, que foi como vocês falaram. É a minha irmã que jogou o copo nela. Aí eu também falei, gente, a minha irmã... É verdade, né? Ah, eu fui na internet, a minha irmã, que jogou o copo, bateu o copo, ela teve essa atitude. E tudo se resolveu. Todo mundo errou e tudo se resolveu. Eu nunca quis dinheiro também, amiga. Tipo, o meu processo com ela não era pra querer dinheiro. Eu sempre quis mesmo esse vídeo de retratação, era isso que eu queria. No processo tava pedindo dinheiro, mas porque foi minha advogada que pede, 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 pede dinheiro. Mas não foi. Mas graças a Deus eu não quis dinheiro. Mas você falou alguma coisa da Deolane, que ela ficou irritada? Não, não foi o que eu falei dela. Ninguém falou da Deolane. Bom, mas agora segura que eu vou dar um recado. Gente, mas essas brigas são comuns? O povo saiu no tapa? Não, amiga. Isso eu acho que foi inédito, essa briga. Porque ali saiu no tapa, né? Foi. Um negócio... Isso, eu nunca vi não também. Ficou ruim ali. Eu fiquei muito assustado, juro por Deus. Muito assustado, muito. Porque as meninas começaram a se agredir. É, e nesse dia aí, o segurança ficou separando, segurando eu e minha irmã. E tipo assim, eram cinco seguranças. Tipo, eu cheguei a hora de ficar sem acne. Eles prendiam muito minha garganta. Foi desesperador isso. Foi desesperador. Mas ali agora só tinha menina. Eu tava tentando entrar no meio. Eu tô nem te vendo. Mas se você repara, você não vê o homem vai me pegar, vai me dar um murro agora. Esse de xadrez, me joga no chão, olha. Me dá um murro, olha. Ah, eu vi. Você apanhou ali mesmo. E a outra... Nossa. E o cara segurando minha irmã. Tá vendo? O pessoal só segurava eu e minha irmã, como eu gostei, a gente tava indo pra cima. Entendi. E a outra... Foi aterrorizante nesse dia. Foi aterrorizante. Que bom que vocês então... Tô vendo ali uma história, gente. Foi muito... Foi aterrorizante. Bom, então coloca aí a... Nossa, mas foi todo mundo acabou... Todo mundo acabou se batendo ali. Que coisa de louco, gente. Que bom que você... Nossa, tomou um soco mesmo. Nossa, tomou um soco bem chocado mesmo ali. Deixa eu ver a nota. Que bom que vocês se resolveram, sabia? Estamos bem, graças a Deus. Ah, que bom, né? A dela vai ficar sem falar comigo durante um ano quase. Eu gosto da Belane. Eu amo ela. Graças a Deus a gente voltou a falar, se falar, somos amigos. Que bom. Rico e Daiane Bezerra selam a paz após briga durante a festa. Então... É fato. Ah, ufa. Um fato muito bom. É fato. Que bom, gente. E eu fiquei feliz também de ter feito as casas com ela. É uma briga... Não tem, né? Brigar porque brigar por coisa... Chegou a mãe, eu entendo brigar, mas... É, foi desnecessário.